Mudando de assunto, a polêmica das moedas digitais parece muito longe do fim. Nesta sexta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a responsável por fiscalizar o mercado de capitais no Brasil, resolveu proibir que fundos de investimento apliquem dinheiro em bitcoins ou qualquer outra criptomoeda. O comunicado da CVM diz que esse debate ainda é bastante incipiente, que tanto aqui no Brasil quanto em outros países ainda não se chegou a uma conclusão sobre a natureza jurídica e econômica das criptomoedas. E por isso, gestores e administradores de fundos estão proibidos de investir em bitcoins ou qualquer outra moeda do tipo. A Comissão também alerta para o risco de, no futuro, as moedas digitais sofrerem restrições ou até mesmo serem criminalizadas no Brasil. E lembra que já existe um projeto de lei em curso que caminha nesse sentido. A proibição da CVM vem um dia depois das moedas digitais terem esbarrado em outro obstáculo. Na quinta-feira, o governo da Coreia do Sul anunciou que pretende proibir o comércio das criptomoedas. Com o baque, a cotação do bitcoin chegou a cair mais de 10%. E pra falar sobre essas mudanças no mercado de moedas digitais, a gente recebe aqui Rosine Cadamani, cofundadora da Blockchain Academy, que realiza cursos sobre tecnologia e moedas digitais como bitcoin. Seja muito bem-vinda, Rosine. Oi, Samy. Começo fazendo uma pergunta jurídica, já que essa sua formação não é a minha e sempre é uma dificuldade para economistas entender a parte jurídica. O que se tem de estabelecido de legislação de bitcoin hoje no mundo? Que países estão mais na frente? Quais já bloquearam? A gente teve Coreia do Sul com problema, também teve Austrália. Como o Brasil está nisso? Então, tá bom. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. A gente tem diversos posicionamentos no mundo com relação a criptomoedas, mas sendo bem objetiva, tem países que estão estimulando mesmo, como a Estônia, como o Canadá, a Austrália, se mostrando abertos para receber a inovação, a Suíça, e se tornando novas referências. E tem países que estão se colocando de uma maneira um pouco mais firme e austera com relação a isso. Além das situações um pouco mais excepcionais, como Bolívia, até recentemente a Venezuela, que era absolutamente firme, a gente tem também alguns atos restritivos no meio do caminho, como a China, que restringiu algumas ações com criptomoedas recentemente, e a Coreia do Sul, a gente ouviu agora rumores de que eles estão vindo com ações mais restritivas, apesar de recentemente terem sinalizado diferente. Então, tem vários posicionamentos diferentes. E o Brasil? Qual que é a tendência? Hoje a gente teve a CVM, um posicionamento falando, proibindo os fundos, e falando que está em curso uma eventual proibição ainda maior. No limite, não é a CVM, mas pode proibir qualquer estabelecimento receber oficialmente uma Bitcoin. Então, seria proibido ter uma bolsa de Bitcoin, seria proibido ter um estabelecimento comercial. Qual que é a tendência disso aqui no Brasil? Pelas regras brasileiras que existem hoje, é absolutamente viável ter, gerar através da mineração, transacionar criptomoedas, é absolutamente viável, porque a gente tem uma lógica que é tudo que não é proibido é permitido para os entes privados, no mundo privado, que é o mundo empresarial em geral. Agora, naturalmente, dentro de algumas zonas um pouco mais reguladas, quando você utiliza criptomoedas dentro desses ambientes, você acaba entrando em normas um pouco mais restritivas. Então, o Banco Central está um pouco olhando, é moeda ou não é moeda, como é que funciona isso quando o dinheiro vai para fora, vem para cá. Você falou que não é um ativo financeiro. Então, a CVM, ela vai olhar numa outra perspectiva, ela sempre vai olhar na perspectiva de investimento. Será que o brasileiro sabe em que está investido, está devidamente informado para tomar aquele risco? E sabe que as notícias que saíram hoje, elas foram bastante alarmistas, mas o conteúdo não era para ser alarmista. Porque, na verdade, o que eles fizeram foi trazer uma interpretação deles sobre uma norma que já existe. Tem uma instrução, já 555, que diz que fundos de investimento devem investir nos chamados ativos financeiros. E tem uma listagem de ativos financeiros. Hoje, em geral, as criptomoedas não estão lá. Não que elas não possam estar, mas elas não estão em geral. E eles acabaram sendo conservadores. Gente, já volta com você, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta. Hora de tirar suas dúvidas sobre finanças, moedas digitais, investimento. Compartilhe elas usando a hashtag ContaCorrente. Corre lá, porque o ContaCorrente já está voltando. A gente está acompanhando uma patrulha das Forças Armadas aqui em Natal. Nós estamos fazendo algo que outra instituição deveria estar fazendo. Isso é assim, a segurança não é uma tarefa prioritária da Força Armada. O impacto, na realidade, é um impacto positivo para quem estava aqui sem um policiamento. Então, eles nos agradecem muito, por vezes, vem nos cumprimentar. É um custo que, evidentemente, tem que ser pago pela sociedade. ContaCorrente já está de volta. Agora é hora de ver as suas dúvidas. Vem para o telão comigo. Vamos lá. O que acontece se os governos começarem a proibir a propagação das criptomoedas ou do Bitcoin? Rosília, se virar moda isso entre os países e forem proibidas, o que acontece no mercado, no seu entendimento? As criptomoedas têm muitas naturezas diferentes. Quando você tiver uma criptomoeda com uma empresa por trás e um governo vier restringir, a empresa vai sair do país e vai para outro lugar, provavelmente. As criptomoedas que não têm um dono com o próprio Bitcoin, elas são muito mais difíceis de você proibir. Porque você pode até falar que ninguém pode ter, mas é muito mais difícil que essa restrição seja eficaz. Então, assim, no passado foi mais proibido, hoje a tendência é de abertura mesmo. É, do ponto de vista econômico, se todo mundo começar a proibir, você vai ter menos lugar oficialmente aceitando o Bitcoin. Você não pode ter empresas brasileiras que são bolsas disso. E com menos bolsas, menos lugares para comprar e vender, você tem um problema de liquidez. Eu tenho uma firma, onde que eu vendo? Isso não acaba o Bitcoin, obviamente, mas pode impactar preço. Vamos dar mais uma olhada, trazer uma outra pergunta. Hashtag Conta Corrente, Samidana, na sua opinião, a falta de um órgão regulador é o principal problema das criptomoedas? Eu acho que elas foram criadas justamente para não ter, né? Como você vê esse assunto? É isso, é muito interessante. Na verdade, nasceu, a ideia original era para não precisar de nenhum regulador no meio do caminho, porque você confia na tecnologia apenas. De forma alguma, é um problema para as criptomoedas. Hoje, a gente já tem norma demais. Rosine, diretora sócia da Blockchain Academy, obrigado pela sua presença, pela participação. Conta Corrente fica por aqui. A você que nos assiste pela TV, pelo tablet, pelo celular. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Conta Corrente, segunda-feira, às nove da noite, no horário de Brasília, aqui na Globo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.